Nosso assunto agora é esporte, porque o Centro de Formação Esportiva de Votoporanga já retomou as atividades e os treinamentos com os atletas para a temporada de competições deste ano. A organização aguarda a divulgação do calendário de competições da Federação Aquática Paulista, agora para 2021. Retomadas as aulas de natação, depois de um ano de idas e vindas, alguns novos cuidados fazem parte da rotina e são necessários para garantir um ambiente seguro contra o novo coronavírus. Olha, nós retomamos o nosso trabalho no dia 18 de janeiro, sempre cuidando para que todos os protocolos de saúde sejam obedecidos em relação ao congel, à máscara, ao distanciamento. E isso ocorre também dentro da piscina, onde o protocolo da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos é seguido em relação ao distanciamento, ao posicionamento dos atletas dentro da piscina, visando oferecer condições adequadas de saúde para o nosso treinamento. Os principais cuidados são, os materiais são individuais. Antigamente deixávamos os materiais no nosso depósito, os atletas retiravam e retornavam no final do treinamento. Hoje não. Eles levam os materiais para casa, fazem a higienização e ninguém pode usar o material de ninguém. Prancha, palmar, o pé de pato, máscara, snorkel, são individuais. Além disso, o distanciamento social durante os treinamentos. O projeto é direcionado a crianças de 5 a jovens de 19 anos. E as aulas são realizadas durante toda a semana, de segunda a sábado, na parte da manhã, das 8 às 11, e na parte da tarde, das 2 às 6 e meia, menos no sábado, que é só de manhã, das 9 às 11. Quem tiver interesse em participar das aulas, é só entrar em contato com o Parque Aquático Luiz Carlos Toloni. Quem já faz parte do projeto, já está se preparando para o alcance de novas conquistas, pois a competição regional se aproxima, quando os atletas devem garantir novos prêmios para Votuporanga. No próximo dia 22 de março, será realizada a primeira etapa dos torneios regionais da 4ª Delegacia da Federação Aquática Paulista, que compreende os municípios, desde Catanduva até Presidente Prudente, passando por Arassatuba, Andradina, Rio Preto, Votuporanga. E devemos receber essa primeira competição aqui, no Savelio Maranho, no dia 22 de março, com aproximadamente 200 atletas.